A você que acompanha a programação da TVA, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Deputado, o programa que acompanha as ações e atividades dos parlamentares que fazem parte da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, o nosso entrevistado é o deputado Maurício Scudillac, do PL, o Partido Liberal. Ele também é presidente da Comissão de Segurança Pública da nossa Assembleia. Deputado Maurício, obrigado pela presença. Olha, é uma alegria poder participar, poder levar a toda a população do nosso Estado as informações do mandato, além da Comissão de Segurança Pública. Nós estamos aí na Comissão da Eresa, na CCJ, e então muito trabalho aí nesse período de pandemia. É uma alegria poder conversar com nossos telespectadores. Já que o senhor tocou nesse assunto, eu gostaria então de começar falando sobre a questão da Eresa. A Eresa, para quem não sabe, é uma indenização que é paga aos servidores da segurança pública, policiais civis, policiais militares e bombeiros. E houve um problema aí da questão da constitucionalidade dessa indenização. E a Assembleia montou uma comissão para resolver essa questão e o senhor faz parte dela, como o senhor mesmo disse. Como que está essa questão, deputado? É importante a gente destacar que é um negócio que não é para criar benefício, mas é para garantir o salário dos profissionais de segurança pública. Exatamente, é para não trazer perda. Na verdade, quando se transformou em subsídio, o salário do servidor da segurança, ele era 30%, 40% do salário e depois uma série de gratificações adicional noturno, hora extra, uma série de vantagens. Para resolver isso, foi criado o subsídio. O subsídio, na verdade, ele tem que ser um valor único, sem nenhuma gratificação. Mas, na época, ainda se criou a Iresa como forma de estimular quem estava efetivamente no trabalho. Para aquele servidor que ficasse à disposição, que ficasse tirando constantemente férias, fazendo curso, ele não teria, então, o direito à Iresa. Só que, na polícia militar, está tranquilo. Ele, quando se aposenta, leva a integralidade, o subsídio e a Iresa, o bombeiro também. E, infelizmente, na polícia civil, o Ipreve e a procuradoria fizeram pareceres e os policiais começaram a não levar essa parte do salário para a aposentadoria. Então, isso é uma briga que já vem há longo tempo. Nós fizemos, num projeto do governo que estava na Assembleia, junto com a deputada Paulinha, uma emenda e incorporando esse benefício ao salário para que o servidor da polícia civil, do IGP, não venha a ter perda na aposentadoria. O projeto foi ao governo, o governo vetou o projeto. Nesse meio tempo, nós montamos uma comissão aí, que tem na presidência o deputado Sargento Lima, tem na relatoria a deputada Luciana Carminati, tem mais o deputado Marcos Machado. E, nesse meio tempo, quando estamos buscando a solução, apresentamos a solução ao governo. O governo, então, na última sexta-feira, mandou agora o projeto, que não é aumento, é integralização. Mas, com esse projeto, resolve um problema grave da segurança pública. Então, nós temos até algum descontentamento, porque uns acham que o outro está ganhando. Também queria que tivesse alguma recuperação salarial, mas não é isso. Recuperação salarial, perdas dos últimos anos, inflação, é outro problema para outro momento. Nesse momento, é só para que o IGP e a polícia civil não venham a ter perda. Então, nós vamos tentar votar esse projeto, agora, de origem governamental, num rito aí mais célebre, para que nós tenhamos mais esse problema, então, resolvido em termos de segurança pública. O senhor faz parte da comissão da Iresa, mas também faz parte de uma bancada regionalizada, que é uma das mais atuantes aqui na casa, que é a bancada do Oeste. E que se reúne com frequência, tratando aí dos assuntos que mexem ali com a região. Como que estão... quais são as principais pautas de momento da bancada do Oeste, deputado? Olha, no momento, nós temos a questão das rodovias. É um problema grave lá, tanto as estaduais, as federais estão em obras, exceto a Omeia 3, mas que é um corredor fundamental para o desenvolvimento do Estado e do Oeste Catarinense. Então, a Omeia 3, que precisa de obras, a 282 está em obras, a 283 estadual, a ESC, que precisa de obras. Nós tivemos o debate na questão do agronegócio, a questão do descarte de animais mortos, que pode, quem ouve assim, pode parecer um problema não muito grave, mas, para se ter uma ideia, são milhares de animais dentro, principalmente do Oeste Catarinense, que são os produtores em frente de problema. Hoje, as granjas de porco chegam a ter 400, 500 casos por ano de porco usaria de 500 quilos. Então, é quase um boi. E, além do gado que nós temos e que precisa o descarte, e que havia uma dificuldade. Foi montado um sistema, havia uma empresa que recolhia, que levava para um local para incineração, inclusive para aproveitamento desses animais. E, depois, nós tivemos quase que o fim desse sistema. Imagine um produtor rural lá, com um, dois, três animais desse tamanho, talvez por mês, por 15 dias, tendo que dar descarte o problema que isso significaria. E, agora, eu digo que a atual bandeira da bancada do Oeste é a questão do Porto Seco de Dionísio Serqueira. Nós temos uma legislação que dá benefício fiscal para produtos que vêm para o Brasil e que são regularizados em Santa Catarina, mas que não entram pelo Porto Seco de Dionísio Serqueira. Eles podem entrar por Uruguaiana, podem entrar por Foz do Iguaçu, e são regularizados em Santa Catarina, em escritórios, em Itajaí, e outros locais, e recebem incentivos fiscais. Com uma emenda do deputado Mauro de Nadal, que nós todos aprovamos, nós colocamos, então, o benefício só para quem, para o produto que entrar por Dionísio Serqueira. Então, claro, houve uma resistência agora, e nós entendemos que Dionísio não tem condições de receber toda essa demanda. Hoje entra 300 milhões por Dionísio Serqueira. O total é 5 bilhões. Então, teriam mais 4 bilhões e 700 milhões para entrar por Dionísio. Então, nós temos que achar o meio termo, mas não vamos abrir mão de fortalecer e de que o Estado dê incentivo fiscal, mas para os produtos que efetivamente venham entrar pelo nosso Estado. Existe uma preocupação muito grande também nessa questão do Porto Seco de Dionísio Serqueira, que é investimentos em infraestrutura, né, deputado? O senhor falou de rodovias que estão sendo recuperadas ali na região, a 282, a 163, que está parada, mas que já esteve em obras. Esse é um ponto crucial, né? Não adianta nada ter esse Porto Seco a pleno vapor se não houver uma infraestrutura viária na região para escoar a produção, né? Exatamente. O que nós queremos? Por que nós queremos que os produtos entrem pelo nosso Estado e entrem por Dionísio Serqueira? Porque nós queremos que as empresas façam a logística, façam a transformação desses produtos no território catarinense. Aí que ela vai gerar emprego. Imagine um produto importado que vem em toneladas e que ali em Dionísio Serqueira vai ter, então, a empresa que vai embalar em pequenas quantidades, que vai fazer a montagem de produtos. Então, o que está acontecendo hoje, as empresas estão recebendo benefício fiscal, mas estão entrando por Uruguaiana, estão entrando por Foz do Iguaçu, fazem nessa região esse investimento e, às vezes, até em outros Estados. Então, nós queremos puxar para o nosso Estado, além do que da rede de postos de combustível, de restaurante, da estrutura, junto com essa geração de emprego. Então, é muito importante que Santa Catarina dê o incentivo fiscal, mas que, mais do que a entrada da mercadoria, nós sejamos recebendo, efetivamente, os benefícios todos que envolvem a questão da importação. Agora, a bancada do Oeste também se mobilizou durante o auge da pandemia para estruturar melhor a rede de saúde da região, para enfrentamento da Covid, não só com os leitos de UTI, mas com os leitos de retaguarda. Houve uma forte mobilização da bancada nesse sentido também, né, deputado? Exatamente. Nós fizemos uma mobilização muito grande. Eu acompanho dia a dia. A assessoria acompanha hospital por hospital. O número de UTIs que estão vagas, que estão ocupadas, número de enfermarias, pacientes atendidos. E nós fizemos o acompanhamento. Nós temos aumento de vagas no Hospital Regional de Chapecó, Concórdia, Caçador, Chancherê, São Miguel do Oeste. E além, nossa busca era que o governo tivesse investido ainda mais nos pequenos hospitais que servem de estrutura para essa grande rede estadual. Nós temos hospitais São Carlos, Maravilha, Dionísio Serqueira, Itapiranga, Guaraciaba, que são todos hospitais que têm condições de ajudar na macroinfraestrutura que nós temos. Então, porque você colocar um leito de UTI, além dos equipamentos, você precisa dos profissionais qualificados, então medicamentos, não é só ir lá, não, vamos colocar mais uma cama aqui, um respirador, e está funcionando. Mas como esses grandes hospitais trabalham em sintonia com os hospitais menores, nós podemos criar uma rede muito grande. Então, o paciente mais grave, ele fica em Chapecó, fica em Chancherê, mas, num caso de acompanhamento que ainda não precisa de uma UTI numa situação tão grave, ele pode ficar no Hospital de São Carlos, no Hospital de Maravilha. Quando é do Hospital Regional de São Miguel, pode usar Itapiranga, Guaraciaba, Dionísio Serqueira. Então, nós temos que buscar fortalecer toda a rede. Por isso, desde o início da pandemia, nós fomos contrário a investir 77 milhões em hospital de campanha, que, na verdade, 40 milhões, no mínimo, desses 77, seria utilizado em divisórias, em equipamentos, que, passados seis meses, estaria esse valor perdido. Investindo nos nossos hospitais, grandes ou pequenos, esse investimento é permanente. muito bem, nós vamos agora a um rápido intervalo e, no próximo bloco, a gente volta com mais entrevista com o deputado Maurício Scudillac. Voltamos já. De volta com o programa Fala Deputado, o nosso entrevistado hoje, Maurício Scudillac, do PL. Nós vamos começar esse segundo bloco falando sobre o momento que o Estado está atravessando e a Assembleia participa desse momento, que é o processo de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva e também da vice Daniela Reiner. Deputado, o senhor foi presidente, o senhor foi membro, melhor dizendo, da comissão especial do impeachment aqui na Assembleia e faz parte, também, daquele tribunal misto formado por desembargadores e deputados que vai julgar o governador e a vice. Queria saber, primeiramente, do senhor, como é, na condição de parlamentar, estar participando desse momento que é histórico e é inédito aqui para o nosso Estado? Olha, Marcelo e ouvintes aí, assistentes, realmente é um momento diferente. Confesso que é um momento que nós não gostaríamos de estar vivendo, de estar participando. É uma anomalia da democracia ou impeachment porque o correto é o governo assumir e concluir o mandato. ocorre que a lei de responsabilidade ela estabelece alguns crimes, algumas condutas que são vedadas aos agentes públicos e que, nesse caso, tem que ter a apuração. Então, eu participei desde o início, inclusive, fui o autor de um dos pedidos do impeachment, um pedido referente ao hospital de campanha e que daí fui procurado pela deputada Ana Campagnolo porque ela entendia que o Estado também estava violando direitos sociais e fundamentais. Aí, para resolver essa questão, nós fizemos um processo único junto com algumas autoridades, com o advogado Gastão da Rosa e apresentamos esse pedido de impeachment. Hoje, nós estamos aí já com oito ou nove pedidos protocolados na Assembleia, alguns arquivados e alguns em andamento. E é uma responsabilidade muito grande, você tem muita cobrança, a sociedade, na sua grande maioria, vê que o governo praticou atitudes incompatíveis com a administração pública e nós estamos analisando. Eu participei da comissão de impeachment que foi pela admissibilidade, participei da votação do plenário que também foi pela admissibilidade e fui escolhido pelos colegas para fazer parte da comissão agora junto com os desembargadores. É um momento diferente, é um momento que nós não queríamos viver, mas é um momento que é necessário, nós não podemos permitir que a administração pública não zele pelo patrimônio, pelo poder, pela administração, pelo governo como deve zelar. E há um aspecto, né, deputado, o senhor chegou a ser líder do governo no ano passado aqui na Lesc e hoje, como o senhor mesmo disse, chegou a assinar um pedido de impeachment do governador. Interessante para o nosso telespectador saber, o senhor esteve com o governo e, digamos assim, que se decepcionou e acabou tomando essa atitude de hoje estar aí à frente não só da oposição e estar integrando aí essa comissão que trata do impeachment como não só como também apresentou um pedido de impeachment, não? Exatamente, Marcelo. Você pode ver, no primeiro ano, primeiro começou o deputado Alba na liderança, depois o deputado Mocelin e aí eu fui convidado pelo governador que ele disse que queria trazer os demais deputados, mostrar que era um governo com a participação de todos, me convidou, fui para, consultei o partido, não houve unanimidade, já havia uma desconfiança que o governo não seria administrado da forma que deve ser, mas mesmo assim eu insisti, mostrei 72% da população elegeu, vamos ajudar a fazer um bom governo, vamos estar juntos e nós tivemos êxito, nós conseguimos aprovar a reforma administrativa por unanimidade, havia de parte dos deputados da Assembleia disposição de ajudar o governo e aí infelizmente o governo foi indo para por outro caminho, foi se distanciando, começou a briga com o agronegócio, querendo aumentar o valor da nossa produção agrícola, tributando a nossa produção agrícola, tributando o defensivo, querendo proibir o defensivo e aí nós fomos a questão do décimo dos poderes, eu consegui no gabinete, na Assembleia, numa conversa com o Procurador-Geral de Justiça, com o Presidente do Tribunal de Justiça, chegar a um consenso para construirmos, revermos o do décimo dos poderes. O secretário, na época, o Douglas Borba, estava na sala, ligou ao governador, pegou o consentimento para construir esse entendimento e, na hora da votação, o governador ligou para os deputados, dizendo que não concordava que o que tinha sido falado ali não iria valer. Então, a gente foi tendo muitas dificuldades. Eu cito um caso emblemático. Hoje, o governador passou o telefone a todos os deputados, mas eu, o líder do governo, não tinha o telefone do governador e pedi para ele. E ele me respondeu que o telefone dele era só dele e da família. Ora, quem aceita administrar um estado, administrar um município, ele, naqueles quatro anos, ele abre mão de algumas situações pessoais para trabalhar em prol da população. Ele administra o todo. Então, nós tivemos muitas dificuldades, aí veio a pandemia, aí sim que nós vimos que o governo fazia aquilo que vinha na cabeça. Primeiro, o hospital de campanha, um absurdo, quando nós tínhamos o hospital Marieta Bornaus em Itajaí, com capacidade para colocar mais 50, 70 leitos de UTI, hospital Santa Inês fechado em Balneário que dava para reativar, hospital Ruto Cardoso e toda a rede de hospitais no estado, aí o governador disse que ia fazer aquilo, quando foi impedido pela Assembleia, pelo Tribunal de Contas e pelo Tribunal de Justiça, o governador veio para a imprensa e disse que agora iria fazer 10 hospitais de campanha, só resgatar aí as entrevistas dele. Então, um governo que vivia naquela live, gostando de ver elogios, é isso aí, governador, está certo e tal, e totalmente da sociedade. E um exemplo maior disso tudo foi pagar 33 milhões, em depositar na conta de uma empresa fantasma da Baixada Fluminense, que em cinco dias fez 56 transferências, parece que é isso, que a justiça está apurando, e desapareceu com os 33 milhões dos catarinenses. Então, agora, vem muita história que deixa governar, que não é bem assim, que é injustiça. não, nós estamos cumprindo a lei, nós temos que cumprir a lei, e por isso que nós estamos trabalhando, inclusive, nesse processo de impeachment, que foi o pagamento sem embasamento legal de aumento aos procuradores do Estado, onde o governador assinou, e depois, quando ele estava de férias, houve um recurso da parte que entrou com o pedido do impeachment, e, infelizmente, a vice-governadora convalidou e mandou pagar esse aumento. Então, eu me alonguei um pouquinho, mas a gente tem que registrar que não é um fato, não é um erro, é um governo que, infelizmente, tem muita coisa errada. O senhor, inclusive, tem trazido aqui para o plenário da Assembleia alguns outros problemas que fogem dessas questões que hoje são investigadas. Uma delas é de uma licitação sobre jardinagem nas escolas estaduais, algo com valores muito estranhos. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Eu recebi informações de pessoas, servidores, ligados à educação, de que estavam sendo emitidas notas de 170 mil para jardinagem de um colégio no Planalto Norte, Colégio Santa Cruz, em Canoinhas, onde eu, inclusive, estudei, fiz o meu ginásio na época, duas notas, se eu não me engano, uma de 125, uma de 134 mil de colégios em Dionísio Serqueira, no extremo oeste, e aí eu fui atrás para ver o que estava acontecendo, que eu achei um absurdo, uma nota de 170 mil de jardinagem em uma escola. e aí descobri que a Secretaria da Educação, atual administração, fez uma licitação de 43 milhões para jardinagem nas escolas. E, depois da nossa denúncia, o governador mandou suspender e agora eu já vi que está na praça, como a gente chama, uma outra licitação. Ora, os colégios todos têm aquele cartão que recebe ali quatro, oito mil por mês, por ano, por ano, para que o diretor possa usar em pequenos reparos e tal. Todos nós sabemos, inclusive na pandemia, quem fez a jardinagem, o cuidar das escolas, são os servidores que ficaram sem ter as suas atividades normais. e ao invés do governo fazer uma transferência de dois mil, de três mil, se fizer de cinco mil para as mil e duzentos escolas que o Estado tem, é mais barato do que fazer uma licitação de quarenta e três milhões entre, para a jardinagem de escolas em Santa Catarina. Esses dias, eu recebi dois áudios, inclusive encaminhei para a Justiça, de um terceirizado, porque na verdade uma empresa vem e ganha essa licitação. A licitação de Dionísio Serqueira, uma empresa de jardinagem de Brusque ganhou. Vê, não está nem se investindo na região, não está ajudando a região. Uma empresa de Brusque ganhou e foi subcontratar uma empresa em São Miguel do Oeste, que depois acabava subcontratando uma empresa de Dionísio para fazer o trabalho. E a gravação entre a empresa de São Miguel e a de Brusque, o rapaz de São Miguel diz para o outro, mas homem, com esse valor de metro, de jardinagem, vocês querem ficar rico em um ano? Então, para ver a comprovação dos absurdos que foi feito também na educação. A escola, a maioria das escolas não tem cem mil para fazer uma reforma, para arrumar uma sala de aula. enquanto isso, o Estado de Santa Catarina gasta 43 milhões em jardinagem de escola. Então, são muitos absurdos aí, Marcelo. Outro assunto que o senhor trouxe aqui para a Assembleia, mas esse referente à Celeste, que é uma empresa pública, que é uma empresa cujo principal acionista é o governo de Santa Catarina, diz respeito à divisão dos lucros da Celeste entre os diretores da companhia. O senhor se posicionou fazendo críticas a essa questão. Explica para a gente também um pouquinho esse assunto, deputado. Olha, a Celeste, ela é majoritariamente do Estado, 51%, e tem os seus acionistas. Os seus acionistas, claro que querem lucro, apesar da empresa estar com dificuldade. A maioria do Estado, nós temos problema de queda, queda de energia, falta de rede trifásica, municípios que às vezes ficam uma semana sem energia. Imagine o produtor de leite lá com 20, 30, 200 animais que o equipamento fica sem condições de atendimento ao seu trabalho por falta de energia elétrica. Então, é lamentável a situação. Então, a Celeste tem muito para investir. Aí, a Celeste resolve dividir lucros, dividendo. E imaginem, tem seis diretores, tem o presidente e cinco diretores na Celeste. Ora, cada um recebeu seis vezes o seu salário. O salário do presidente é 44 mil por mês. Ele recebeu quase 300 mil reais. Ele representa o Estado, ele foi nomeado pelo governador Carlos Moisés. Os diretores foram nomeados pelo governador Carlos Moisés. Como é que o lucro? O lucro, então, é do Estado, não é dos diretores. Se o lado acionista que colocou seu capital, se tem uma divisão de lucro, é do acionista. O lucro que é do Estado não são os diretores que têm que dividir. então, eu questionei isso, inadmissível, 11 anos, parece que não tinha mais essa divisão de lucros, e nesse governo nós tivemos a divisão de lucros entre os diretores, cada um recebendo quase 300 mil reais. Quando eu perguntei isso numa audiência pública para o presidente da Selesc, ele respondeu quase igual, aí respondeu o secretário da Saúde que os 33 milhões que foi depositado naquela empresa fantasma dos respiradores, ele disse que isso aí é para esquecer um assunto para ser enterrado. 33 milhões dos catarinenses? Não, né? E o presidente da Selesc, eu perguntei numa audiência que ele teve online com os deputados na Assembleia, ele disse que num tempo de pandemia isso era picuinha de ficar levantando? Ora, num tempo de pandemia, se aproveitar para receber quase 300 mil reais de rendimentos que para mim não é legal porque é dinheiro do Estado, aí nós estamos num governo que realmente perdeu a noção do que é correto. Deputado, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu deixo o espaço aberto para que o senhor possa utilizar para tratar de algum outro assunto que eventualmente a gente não tenha abordado aqui na entrevista e já deixando de antemão o convite para uma próxima ocasião, deputado. Obrigado, obrigado Marcelo, obrigado a toda a equipe da TVL, dizer aos catarinenses que essa é a nossa missão, nós temos que desenvolver ela com transparência, com retidão, é para isso que nós fomos eleitos, temos buscado fazer justiça, cobrar, nós representamos o cidadão que não pode vir ali no governo, que não pode vir na Assembleia, nós representamos você aí, o aposentado, o trabalhador, o empresário, o agricultor, a dona de casa, então nós temos que fazer essa defesa, se nós nos omitirmos, ah, parece que está tudo bem, coitado desse, coitado daquele, não pode ser assim, claro, que nós temos que ter assim muita prudência, muita calma, na hora de apurar todos os fatos, mas, vê, durante a pandemia, a Assembleia fez mais de cem projetos buscando soluções para o cidadão catarinense, e nós vamos continuar fazendo isso com muita determinação, que é o compromisso do mandato. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Obrigado também a você que nos assiste e nos acompanhou pela TVL, lembrando que a reprise deste e de outros programas você confere no decorrer da programação, ou ainda no nosso canal no YouTube, por meio do alesc.sc.gov.br. Obrigado novamente a todos pela audiência e até o próximo Fala Deputado. 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 Fala Deputado.